engenharia do milho engenharia do milho é eu não vi o engenho moicano dele não você arrancou tudo pra cima largou só espiga pra virada é uma engenharia tecnológica né rapaz você já vai botar o bife cara o gerão você não vai comer nada não pra uma hora que ele chegar tá pronto é bonito entrar desse na roça né é muito gostoso o louco meu muito massa muito massa cara e o à noite então rapaz aqui é estreladinho chega a bria chega a bria bria é muito massa muito massa muito mais muito gostoso cara ai se eu pudesse morar na roça direto já são sete e meia tá nossa o porco nossa rapaz é o gambá batu gambá batume você viu como essa linguiça diminuiu homem ela foi assando e diminuindo olha o zóio do tristonho ela tá doida um pedacinho de linguiça ele sobe aqui em cima pois é não pode nem sair daqui e largar ele não é trem bom né menino quando eu era sorteiro eu ia muito no clube Ita em Cachoeira você lembra? eu lembro do Ita lembro ele fechou cara não sei se quebrou o que deu lá e eu continuo no Ita até hoje é? no Itapemirim? não Ita 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 Ipavá aí tá certo o Ita Ipavá até hoje eu continuo Cachorro esse carro ficou bonito no reflexo olha só é aqui ó olha como é que ele ficou parece que ele é biblioso plateado hum hum a gata não dá pra pegar não pegou aham mas não dá pra pegar ela no filme mais não pegou ah ah o que que é? uma lagartixa? uma musca? hum hum os gatos lá de casa pegam a musca também naval curioso hum hum olha como é que ela incha todinha é ele nem é bobo não que ela se ele passar o arame na cara dele e lascou hum hum achei engraçado ela brincar com o rabo do cachorro hum hum ele não para de banaquer rabinho ela vai brincar com o rabo dele tá muito escuro já aí não pera pera ah tchau tchau